Voto seguro. Essa talvez seja a maior preocupação de quem toma conta do sistema. O Tribunal Superior Eleitoral tem se especializado em garantir que o voto seja sigiloso. A Zerésima faz parte desse processo. A propósito, você já ouviu falar em Zerésima? O nome é um pouco estranho. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Zerésima. A Zerésima nada mais é do que um documento emitido pela urna eletrônica no dia da eleição para comprovar que nenhum candidato recebeu votos antes do início da votação. Hoje são em torno de 90 sistemas que são desenvolvidos para uma eleição. Todos eles são desenvolvidos internamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral tem total controle e gestão sobre o desenvolvimento desses softwares. Seis meses antes da eleição, eles são abertos para que os partidos políticos, OAB e Ministério Público possam verificar, analisar, abrir esses programas, ler linha por linha, tirar dúvidas e até impugnar o desenvolvimento desses softwares. O sistema é uma garantia de segurança e sigilo do eleitor durante a votação. Os votos são armazenados de forma aleatória. Assim, fica impossível ligar o cidadão ao que foi digitado na urna eletrônica. Uma segurança para o eleitor. Outra forma encontrada pela Justiça Eleitoral para deixar a eleição mais segura é o boletim de urna, um documento com todos os votos digitados no equipamento. Após o final da votação, a urna imprime o boletim, que é colado na sessão eleitoral e depois distribuído para os partidos. A tecnologia veio para mitigar a mão do homem no processo. E a urna eletrônica simboliza isso. Onde foi introduzida a tecnologia, possibilitou ali a celeridade, a exatidão no resultado e vários mecanismos de segurança e de auditoria. Para não deixar dúvida, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu colocar à prova o sistema eletrônico de votação. Em 2009 e 2012, foram feitos testes públicos. Nós colocamos o sistema de votação aberto para que potenciais hackers venham tentar quebrar as barreiras de segurança. E o sistema atingiu, digamos assim, uma maturidade, uma robustez tão característica, tão evidente que passou muito bem por esses dois testes de segurança. Nos eventos, foi possível usar técnicas para atacar a urna e seus componentes internos e externos. Participaram 24 especialistas na área, inclusive hackers. Ninguém conseguiu quebrar o sigilo do sistema. Para as eleições de 2014, o TSE preparou algumas novidades para o eleitor. Além de usar a tecnologia para garantir a segurança do sistema, vai ser possível acompanhar o resultado de onde a pessoa estiver. São aplicativos que serão baixados em ambiente Android e iOS, que vão possibilitar ao cliente, ao eleitor, realizar as suas consultas, as suas verificações por meio desses dispositivos. E por falar em distância, as urnas eletrônicas também são usadas pelos brasileiros no exterior. São mais de 300 mil eleitores, principalmente em países como Portugal, Estados Unidos e Japão. Os equipamentos são levados a cada eleição presidencial e trazidos de volta em seguida. A Resolução 20.573 do Tribunal Superior Eleitoral esclarece os procedimentos a serem adotados pelas repartições consulares em situações de interesse do eleitor. Quem completa 18 anos já em outro país só precisa votar nas eleições presidenciais subsequentes. Vale lembrar ao brasileiro que já estava inscrito na justiça eleitoral, que além de acompanhar as eleições à distância, ele não pode esquecer que tem obrigações nesse período, mesmo estando fora do Brasil. O alistamento eleitoral, cujo prazo para este ano já expirou, geralmente é feito nas representações brasileiras no exterior e no voto em si. Brasileiro com domicílio no exterior vota apenas para presidente da República. A justificativa de ausência deve ser entregue à repartição consular ou missão diplomática. A votação fora do território nacional é organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, com o apoio das missões diplomáticas em cada país. Foi bem pensado, deu certo. Continua sendo utilizado, continua dando certo. E agora tem que ser, mais uma vez, modernizado para continuar dando certo e ser um processo efetivamente irreversível que garanta a democracia tão esperada, necessária, lutada e que hoje existe no nosso país. Acabou, mas a gente já prepara um novo Repórter Justiça para você. Quer mandar uma sugestão de reportagem, críticas ou elogios? O nosso e-mail é reporter.justiça.justiça.br Eu volto na semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!